Este é o Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Eu sou o Luís Soares e connosco temos hoje o Major-General João Vieira Borges. Bem-vindo, Sr. Major-General. O Primeiro-Ministro dos Países Baixos, Mark Ruta, foi hoje nomeado o próximo secretário-geral da NATO, a suceda ao norueguês Jan Stoltenberg. Que desafios é que Ruta vai ter pela frente, tendo em conta não só estes principais conflitos que estamos a viver, mas também, por exemplo, as eleições norte-americanas que estão aqui tão próximas? São, certamente, desafios enormes, em continuidade com os desafios que já teve Stoltenberg. Ele foi hoje eleito, efetivamente, no Conselho do Atlântico Norte, faz parte da estrutura da NATO, é a vertente civil. Depois temos a vertente militar com o Comitê Militar, o tal Comando Aliado para as Operações e o Comando Aliado para a Transformação. Isto é importante, é uma organização política ou militar, uma organização defensiva e é nesse sentido que se tem empenhado no apoio à Ucrânia nesta guerra da Rússia na Ucrânia. E, portanto, o desafio é, obviamente, muito para além da própria guerra, tem a ver também com aquilo que é a alteração do sistema político internacional e o reposicionamento geopolítico da NATO e dos vários, dos 32 países quase em parte da NATO. É um momento de transição, como nós chamamos, eu e o professor António Telmo, no nosso livro recente, é um momento de mudança, mudança geopolítica, mudança inclusivamente económica ou financeira. É uma mudança de valores, é uma mudança a vários livros. E, portanto, ele vai ter que enfrentar com a sua capacidade de liderança, também com a sua capacidade de consenso, pelo menos são as duas grandes características que os seus, digamos, pares têm elogiado e, portanto, é uma dimensão. Estamos num período bastante difícil e, certamente, com a sua experiência e com estas características ou qualidades, vai desempenhar bem as suas funções. Naturalmente que os principais líderes já felicitaram Mark Rutte, já, quanto ao Kremlin, diz que a nomeação do primeiro-ministro irlandês não deverá conduzir a qualquer alteração da linha geral da Aliança Atlântica, que a Rússia considera hostil. Esta reação, por parte de Moscovo, não constitui propriamente uma novidade, não é? Não, de maneira alguma. Aliás, foi uma reação, se fôssemos nós a escrever, nós comentadores, certamente nos fazeríamos da mesma maneira, se nos poséssemos do lado da Rússia. E, efetivamente, por enquanto, é esta, digamos, a política do Kremlin. Depois, em função das várias situações, reagirá, digamos, aí relativamente à pessoa de Mark Rutte, ou à própria organização, e isso certamente que já veremos em breve, designadamente quando chegar a altura da Cimeira da Aliança Atlântica, entre a 9 e a 11 de julho, é em Washington. A partir daí, aliás, a partir daí, porque ele na prática só jogou, só vai tomar posse a partir de 1 de outubro. A 1 de outubro, exatamente. Exatamente. Senhor Major-General, olhando também um pouco para o que se passa no terreno na Ucrânia, hoje houve uma visita de Volodymyr Zelensky, que visitou tropas na região de Donetsk, e apresentou, digamos assim, este novo general na linha da frente. Estas mudanças que temos verificado e que se têm sentido a nível militar na Ucrânia, que significado também é que podem ter? Estas alterações, em primeiro lugar, do serviço da Guarda do Estado, na sequência da tensão daqueles dois coronéis, e, portanto, alterou, digamos, o serviço da Guarda do Estado, que é normal para grandes dirigentes em tempo de guerra, isso passava-se tanto com os associados, como com o próprio Hitler, do outro lado, ou com a própria Rússia, que em parte esteve ao lado do Hitler durante muitos anos, é bom não esquecer, e, portanto, isso com dirigentes é normal, mas esta, digamos, do comandante das Forças Conjuntas, das Forças Armadas, para por um homem mais jovem, inclusamente o Major-General, o Andriyanov, já não é tão normal. Portanto, aqui houve outras situações que foram justificadas, designadamente do seu antecessor, de que teria, digamos, sacrificado muita tropa, e, obviamente, é um bem precioso para a Ucrânia, ao contrário da Rússia, que os usa como carne para canhão, como temos visto ao longo destes dois anos, e, portanto, já com mais de 530 mil baixos entre mortos e feridos da parte da Rússia. E, portanto, esta é uma mudança que foi justificada publicamente nos órgãos de comunicação social ucranianos, e, por isso, também era importante ir ao terreno. E é um dos terrenos mais difíceis, que é exatamente a zona do Donetsk, que é a zona de Lugansk, são os dois eixos principais da Rússia, porque aquele eixo de Carkiv, neste momento, a Ucrânia tem tido grandes sucessos, designadamente, através do combate em profundidade, tal como também na Crimeia. São as duas zonas de maior sucesso da Ucrânia. Estas duas, porque Putin quer fechar completamente o Lugansk e o Donetsk, no fundo o Donbass, obviamente tem feito um esforço enorme, são, na prática, os dois eixos principais, na minha perspectiva, com um grande número de baixos. Sr. Major-General, vamos olhar agora também um pouco para o conflito no Médio Oriente, com uma tensão, a tensão que continua e tem vindo a aumentar até na fronteira entre Israel e o Líbano. O presidente da Turquia já avisou que Israel olhar para o Líbano depois de Gaza também seria uma grande catástrofe. Como é que podemos também olhar para esta forma como Israel tem vindo, enfim, a abrir os vários flancos também deste conflito no Médio Oriente? Já agora, sou o presidente da Turquia, o Erdogan, teve resposta imediata do Israel Cato, se não me engano, dizendo que era um criminoso de guerra e que não tinha qualquer autoridade ou qualquer legitimidade, qualquer coisa assim, que vinha agora nas notícias no Times do Israel. Já agora, mas e se nós percebemos a linha de Erdogan relativamente a este conflito, não há dúvidas nenhumas de apoio ao Hamas e de apoio aos grupos turistas. Agora, relativamente a Israel, tendo em conta que estamos mais uma vez em bem-memoria num processo de paz, pressionado pelos Estados Unidos, mas que já vieram dizer que não conseguem controlar, obviamente, Israel, até porque há questões internas que favorecem exatamente aquilo que acabou de dizer, ou seja, para Netanyahu, a continuidade da guerra num outro flanco é a continuidade deste governo. E, portanto, e simultaneamente é, digamos, fazer com que haja uma segunda frente, quando a primeira frente já está quase cumprido o seu objetivo de destruição, que é difícil, do Hamas, vai ser ou impossível, como diziam os próprios militares, mas, de qualquer maneira, ele tem batido sistematicamente e agora mais cirurgicamente, como foi hoje, com efeitos colaterais, como é evidente, com 11 mortos, se não me engano, hoje numa escola, mas eles depois vêm dizer que o bombardeamento foi sobre tropas do Hamas ou sobre militares do Hamas. Portanto, há sempre, digamos, esse jogo na tomada de decisão, de maneira a que haja menos efeitos colaterais, e nós vemos isso sobretudo no relatório das Forças de Defesa de Israel, mas, por outro lado, como dizia, a questão do Líbano é uma questão que preocupa a comunidade internacional, não é só os países da região, e preocupa no sentido em que é o escalar do conflito, que, obviamente, após as eleições no Irão, certamente haverá um empenhamento maior da parte do Irão também ali naquela região, em apoio do S-Bolá. E, portanto, para ele, internamente, é importante, com esta pressão toda para que as eleições, mas para a comunidade internacional e para a paz no mundo, obviamente, que é algo que vai haver um esforço enorme, certamente, para que não haja essa escalada. Sr. Major-General, a situação de insegurança alimentar em Gaza também continua muito preocupante. Os dados mais recentes mostram que mais de 495 mil pessoas estão em nível catastrófico de insegurança alimentar. Para lá do conflito propriamente dito, a questão humanitária também deveria suscitar mais atenção por parte da comunidade internacional? Tem suscitado. E, portanto, efetivamente, se nós formos ver a situação humanitária noutros países, na própria agência, na IPC, a agência da ONU, onde vêm as tais fases 4 e 5, constatamos que, efetivamente, pelo mundo fora, designadamente em África, há níveis semelhantes a este, infelizmente, infelizmente para o mundo. E tem havido um esforço enorme das Nações Unidas, apesar de serem, digamos, criticadas, e não é só para o Israel, serem criticadas exatamente pelo seu apoio não implícito, digamos, àqueles que sofrem. Mas é essa a missão das Nações Unidas. As Nações Unidas hoje, inclusivamente, chamaram a atenção de que deviam ser adotadas medidas urgentes para proteger os trabalhadores humanitários. E depois vem com um novo relatório que acusa Israel de comportamentos desumanizantes dos palestinianos, que nós sabemos que acontecem, e os próprios israelitas, alguns órgãos de comunicação social mais duros relativamente a este governo, também acusam. Portanto, não é novidade. Esse é o papel das Nações Unidas. Esse é o papel de salvaguardar, digamos, as populações nestas situações catastróficas. E tem havido apoio, felizmente, também nos Estados Unidos. Em termos alimentares, tem sido até dos países que mais apoiam. Parece aqui algo estranho, não é? Um país que, simultaneamente, apoia Israel e apoia humanitariamente todo o povo palestiniano. Certo. Mas é a realidade. A teoria das relações internacionais é muito bonita, mas depois o realismo é isto que vemos ao longo dos anos. É isto que vemos ali, em outras guerras e que vemos até noutros países que não estão em guerra, designadamente em África, que são apoiados, cujos governos são apoiados pelo outro bloco, designadamente pela Rússia, mas que depois a população é alimentada pelos Estados Unidos da América ou pelos aliados. Portanto, isto é algo que, infelizmente, nos vamos ter que confrontar, apesar de, já agora, porque os dados, cerca de 22% da população, as estimativas iniciais eram muito piores, à volta de mais de um milhão de pessoas e, neste momento, temos 495. Não é uma boa notícia, são demais notícias, mas, apesar de tudo, tem havido um esforço muito grande da comunidade internacional, em particular dos Estados Unidos, para atornar estes valores. Muito obrigado, Major-General João Vieira Borges. Eu sou Luís Soares e este foi mais um Gabinete de Guerra da Rádio Observador. A Rádio Observador